Olha só, o tráfego pago hoje é a parte mais importante de qualquer processo de vendas. Não tem negócio hoje que não utilize de estratégia de tráfego pago, que use tráfego pago para poder vender o seu produto ou serviço na internet. Além do mais, toda empresa precisa anunciar na internet para vender o seu produto e para não ser engolido aos poucos pela concorrente. Esse é um dos principais motivos que você deve aprender tráfego pago, deve começar no tráfego pago ainda hoje. Nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo, é o guia completo, descomplicado, para você entrar na jornada, para você começar no tráfego pago ainda hoje. Então, um conselho meu para você, fica até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André, sou especialista em marketing e tráfego pago. Toda semana eu estou trazendo conteúdos de valor aqui para ajudar vocês com tráfego pago e também com marketing digital. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu sei que é chato, mas vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para consumir toda semana conteúdo de valor que vai ajudar você. Olha só, um recado bem importante. Se você quer aprender a dominar o tráfego pago do absoluto zero, a vender qualquer coisa na internet, e literalmente viver do tráfego pago, viver essa profissão, explorando toda a liberdade que essa profissão pode te oferecer, eu convido você a conhecer o meu treinamento mais completo, o Gestor Alta Performance. Eu vou deixar o link desse treinamento na descrição aqui do vídeo. Então vamos lá, como começar no tráfego pago, na gestão de tráfego ainda hoje. Eu preparei aqui um mapa, um caminho descomplicado para você começar a aprender tráfego pago, começar essa jornada ainda hoje do jeito certo. Vamos aqui comigo para a tela do computador? Preparei aqui então esse mapa mental para vocês, para explicar para vocês como começar da forma correta, tá? Então o passo 1, tá? É qual que é o seu objetivo no tráfego pago? Quando você vai começar alguma coisa, você tem que ter um objetivo, senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Qual que é o seu objetivo ao aprender ou a dominar ou entrar no tráfego pago? Aqui estão vários que eu listei aqui, pode ser que o seu objetivo esteja listado aqui, então vamos começar aqui. O teu objetivo é vender produto como afiliado? Hoje em dia você precisa de tráfego pago para vender como afiliado, dropshipping, qualquer coisa. Você precisa de tráfego pago. Você quer ter resultado na internet? Você quer escalar vendas? Não tem como sem tráfego pago. Por isso que eu falo que a parte mais importante de qualquer processo de vendas é o tráfego pago, não tem como. Então o teu objetivo qual que é? É vender produto? É prestar serviço? Ser um gestor de tráfego? Ou é vender talvez o seu próprio produto? Talvez você seja um empresário que está começando agora e quer você mesmo aprender tráfego pago para vender o seu produto ou até mesmo para você aprender e entender como funciona para depois delegar, ok? Então o primeiro passo é você entender qual que é o teu objetivo. Qual que é o teu objetivo ao aprender, ao entrar no tráfego pago? Você mapeando aqui, entendendo qual que é o teu objetivo, a gente vai para o passo 2 aqui desse mapa, que é aprender tráfego pago. Não tem como você ter resultados com uma coisa ou até mesmo viver com algo que você não domina. Você precisa aprender tráfego pago. E aqui quando eu falo de tráfego pago, para você ter realmente resultados é tráfego pago estratégico, fazer uma boa estratégia de vendas, saber copy de vendas e eu convido você a entrar para o gestor alta performance para aprender a dominar tudo isso e viver dessa profissão, aprender a vender qualquer coisa na internet. O link do treinamento está na descrição do vídeo que eu vou englobar tudo isso com vocês no treinamento. É a porta de entrada para você começar no tráfego pago ainda hoje, ok? Então, aprender tráfego pago é um dos seus principais objetivos, principais, porque você não consegue ter resultado, não consegue viver de algo que você não domina por completo. E quando eu falo tráfego pago, é tráfego pago estratégico, só não apertar o botão. É fazer uma boa estratégia de vendas ali, de tráfego pago, um planejamento, para você conseguir atingir o seu público no momento certo, copies persuasivas ali, para você convencer o seu cliente a comprar de você. E, é claro, tudo isso eu ensino aqui no meu treinamento de tráfego pago, o gestor alta performance. Então, basicamente, pessoal, a gente passou aqui, entendeu qual é o objetivo? Ah, eu quero aprender tráfego pago para vender produto como afiliado, para prestar serviço, para vender o meu próprio produto. Esse é o meu objetivo. Eu quero aprender a dominar o tráfego pago porque eu tenho uma empresa e eu quero vender os meus próprios produtos. Você, beleza, é esse o seu objetivo. Você vai para o próximo passo, aprender tráfego pago do zero. Você tem que aprender isso. Investir em conhecimento em tráfego pago é o melhor investimento que você vai fazer porque o tráfego pago é a parte mais importante do digital. Quanto antes você aprender a dominar isso aqui, a dominar a parte mais importante do mercado digital, antes você vai conseguir ter resultados, seus projetos aí na internet. Não tem como vender nada sem tráfego pago. Tráfego pago é a ponte, é a parte mais importante. Então, investimento aí que você faz nesse treinamento, por exemplo, no gestor alta performance, que é 197, você vai estar investindo em conhecimento para dominar a parte mais importante do mercado digital, beleza? Então, vamos aqui para o passo 3. Calma que tem mais, tá? Passo 3 é definir qual vai ser o seu objetivo e a área de atuação. Então, você definiu, você entendeu qual é o teu objetivo com tráfego pago, você aprendeu o tráfego pago, você vai definir qual vai ser o seu objetivo de atuação na área. Por exemplo, ser afiliado é bom para quem está começando. Você não tem experiência de nada, você pode começar como afiliado, você unicamente vai lá, se afiliar um produto digital, pegar o link e divulgar esse produto com tráfego pago para vender e ter os seus primeiros ganhos. Ser um gestor de tráfego, tem mais margem de lucro e levanta um caixa mais rápido, podendo sim enriquecer, ficar rico com esse mercado de gestão de tráfego. Então, essas são as duas dicas que eu dou para você que está começando no tráfego pago. Precisa de um gestor de tráfego, que é o que você consegue levantar caixa mais rápido, porque você não vai precisar investir, você vai só usar o teu conhecimento que você adquiriu aqui, o conhecimento que você adquiriu aqui no curso, no gestor da alta performance, para prestar esse conhecimento ajudando outras empresas a vender. E aí você vai receber por isso, você não vai precisar fazer aporte. Agora aqui, você é afiliado, você vai ter que testar produto, você está criativo, vai ter que investir o seu dinheiro, então é bom para quem não tem experiência, mas vai precisar de um investimento no começo. Já ser um gestor de tráfego, você não tem investimento nenhum, além do treinamento, que você vai comprar para poder aprender, você levanta a caixa bem mais rápido, tá? Então, por exemplo, o treinamento de gestor da alta performance, ele está R$197, R$197. Você aprendendo aqui a prospectar clientes, como vou te ensinar, a conseguir seus primeiros clientes, você consegue já um cliente aí de R$600, R$700 já no começo. Ou seja, dois clientes desses, você já meio que triplica o valor do faturamento, o valor do treinamento, que você pagou ali, entendeu? Então, por isso que eu falo que é um investimento, tá? Então, ser um gestor de tráfego, você consegue levantar um caixa aí bem mais rápido, ok? Agora, calma que tem mais, que tem a parte 4, tá? Então, você definiu qual vai ser a área que você vai ter para começar no tráfego pago, você vai fazer o seu plano de ação e pôr em prática, beleza? Você aprendeu o tráfego pago, você definiu que eu quero começar com gestão de tráfego, você aprendeu o tráfego pago, agora é fazer o teu plano de ação, é você partir para a luta, começar a prospectar clientes com as empresas, né? Agora, é basicamente, definir a forma que vai começar, aprender tráfego pago, vender e escalar. Quando eu falo vender, é vender os seus produtos como afiliado ou até mesmo vender os seus serviços aí de gestão de tráfego e escalar para você conseguir enriquecer nesse mercado, tá? Tudo isso aqui, eu te ensino no treinamento gestor alta performance, tá na descrição do vídeo, ok? Então, basicamente, pessoal, você definiu qual vai ser a forma que vai começar, se é afiliado, se é vender o teu próprio produto, se é gestor de tráfego, enfim, você vai aprender tráfego pago, que é a parte 2 aqui desse mapa, desse caminho, você aprendeu, você vai começar a se vender como profissional, vai vender o seu serviço ou até mesmo vai colocar em prática suas campanhas para poder vender e depois escalar. Esse é o mapa completo para você começar no tráfego pago ainda hoje do jeito certo e de maneira totalmente descomplicada, tá? Então, é basicamente esses 4 passos que você precisa fazer para conseguir começar ainda hoje na gestão de tráfego, começar a aprender a dominar a parte mais importante do mercado digital e de qualquer processo de venda. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, vocês, se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todos os comentários, tá? Me segue no Instagram para a gente bater um papo por lá também, tiver qualquer dúvida sobre treinamento, me chama no Instagram para a gente conversar sobre isso, beleza? Não esquece de dar uma olhada no treinamento de tráfego pago que está na descrição do vídeo e no mais, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!